Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Vinícius Figo e hoje vamos comandar um videocast sobre um tema extremamente importante, que é sobre educação. Aqui vem primeiro o plano e eu não poderia estar sozinho para falar sobre isso. Tenho a honra de apresentar minhas duas convidadas, a primeira delas, presidente da Semesp e da Unisanta, doutora Lúcia Teixeira, e a secretária de Educação de Santos, Cristina Barleta, começando com você, doutora Lúcia. Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui, Vinícius, professora Havana, professor Léo e toda essa equipe maravilhosa e ao lado da professora Cristina Barleta também. Doutora Cristina, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite, é uma honra recebê-la. Eu que agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui com a Lúcia, eu faço parte da, eu tenho história aqui no Santa Cecília, né, então todas as vezes que eu entro aqui eu fico muito feliz e muito grata. E falar de educação é o que eu mais gosto. E começar agora de um assunto que está no momento, infelizmente está no momento, que é sobre as invasões que aconteceram nos últimos dias nas escolas em Blumenau, no interior de São Paulo. Doutora Lúcia, a gente sabe que uma resposta imediata é bem difícil, mas na sua opinião, o que deveria ser adotado pelos governos, pelos órgãos responsáveis, para tentar diminuir um pouco essa ocorrência de invasão escolar? Então, é um problema bastante complexo, né, porque envolve uma série de aspectos e ações necessárias, né, aos governos, à comunidade, à sociedade como um todo. É uma pena que a escola, que é um local justamente em que se deve estar desenvolvendo o potencial de cada criança, de cada jovem, e que o professor possa estar colaborando para isso. Isso tem acontecido, mas a gente espera que essa série de medidas estanquem esse assunto e que o nosso país, que está repetindo modelos de outros países, não é, porque uma série de razões, é que cada vez mais a gente possa falar da cultura da paz, que a gente possa, claro, um primeiro momento, algumas ações de segurança foram necessárias, até para tranquilizar, não é, a população escolar, as famílias e a sociedade. Mas a resolução desse problema, primeiro, envolve o atendimento através da educação, o atendimento da saúde mental da população também, e que a gente possa orientar sempre as formas de ter acesso à informação, à comunicação, para que as crianças e os jovens possam evoluir na sua maturidade, na sua cidadania, e também se tranquilizem quanto a isso, não é. Nós aqui no Santo Cecília e em diversos, junto com a secretária também, em Santos, nas escolas municipais e estaduais, fizemos uma série de ações, a universidade prestou apoio através dos seus especialistas, dos seus professores, e também com os nossos alunos, conscientizando e tranquilizando. Então, achamos que o caminho é a educação, que a escola é um local que tem que ser preservado, não é, que ela é realmente um local de realização das pessoas e da paz, e através da educação, a gente possa transformar essa onda de violência, que apenas, ela não apenas atrapalha as crianças, os jovens e a evolução, ela reflete, não é, um problema muito maior da sociedade e que deve ser atacado. E interessante falar sobre essas medidas, porque a Prefeitura de Santos já declarou o botão de alerta, e eu gostaria de saber da senhora, doutora Cristina, quais são as próximas, não, um pequeno spoiler, quais são as próximas medidas que a Prefeitura de Santos pode adotar e como foi o desenvolvimento desse botão de alarme? O botão de alerta, ele vem para que os nossos profissionais da educação, os pais, eles tenham nessa disponibilidade desse botão uma sensação de segurança. Mas eu concordo com a professora Lúcia que a gente não tem que tratar as consequências, e sim a causa, né, a gente precisa entender que a escola, ela tem que ser um local seguro, um local onde os nossos alunos recebam a escolarização, e o que acontece hoje é o reflexo, né, o extra-muro. Os nossos alunos, eles levam para a escola aquilo que eles vivenciam nos seus lares, né. Então a gente sabe que toda essa problemática vem com o aluno, porque cada aluno traz para dentro do espaço escolar os seus hábitos, os seus costumes, o seu gênero, a sua condição financeira, e tudo isso, todas essas diferenças, elas têm que ser, elas precisam ser trabalhadas, né, de uma forma harmoniosa, por meio de projetos, pela Justiça Restaurativa, a JR, que eu sei que aqui no Santa já teve, né, uma pós-graduação em Justiça Restaurativa, a gente precisa sim olhar para essa questão emocional, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela coloca o sócio emocional como uma das competências que precisam ser trabalhadas na escola, e quando a gente fala que precisa trabalhar a causa, a gente precisa trabalhar o emocional. E a gente precisa muito das famílias também, porque tudo isso que está acontecendo é uma responsabilidade coletiva. Todas as pessoas têm sim uma participação nisso, a sociedade, principalmente os pais, que eles possam estar mais junto dos seus filhos, acompanharem principalmente crianças pequenas, o que eles estão vendo nos tablets, nos celulares, nas redes sociais. Nas nossas escolas a gente trabalha com a Educomunicação, e eu acho que isso a gente precisa trazer para a universidade também, né, que é a questão da educação midiática, né, do fake news, as consequências do fake news. A gente viu agora, né, foram várias fake news que colocaram terror. Os pais ficaram muito temerosos. A gente precisou, junto ao secretário de segurança, anunciar, junto com o prefeito, o botão de alerta, para que as pessoas sintam que, em alguma situação de perigo, elas podem acionar e elas vão ser socorridas em tempo real. Mas não é isso que vai evitar, como diz muito bem a Lúcia também, porque hoje a gente percebe que vem copiando modelos de outros países. Então a gente precisa parar e pensar o que a gente pode propor para que isso pare, para que a gente não tenha mais esse problema, que as nossas crianças realmente tenham segurança nas escolas, e os pais seguros que as crianças estão sendo bem assistidas. Então eu acho que é uma visão mesmo de sociedade, de saúde mental, de trabalhar com projetos socioemocionais, para que a gente tenha um equilíbrio. Ninguém aprende se não está bem, né? Então a gente precisa, sim, propor, dentro dos espaços escolares, esses círculos restaurativos, dar vez e voz aos nossos alunos, para que a gente possa perceber sinais e possa, junto à família, ajudar esses estudantes. Isso mesmo. Só complementando, nós falamos em termos do colégio, da escola básica, não é? Santa Cecília, mas também a universidade, nos seus diversos cursos, tem vários trabalhos, assim, voltados para a escola básica, não é? E de forma a orientar as famílias, a comunidade e também alunos, tanto na parte dos nossos cursos de saúde, na área de educação, que já propõe uma série de projetos e oferecem, inclusive, para as escolas públicas, não é? Visando justamente instaurar essa cultura da paz, como a professora Cristina falou, tivemos o curso de justiça restaurativa e mantemos agora outros cursos que formam em todo o país e também de forma remota, mas também presencial, e trabalha com os profissionais para que eles tenham, para que o professor também tenha esse conhecimento, esteja preparado para lidar com a escola, como ela é agora, a escola básica, que é diferente de quando eles foram formados. E, tanto você, doutora Lúcia, quanto a senhora, doutora Cristina, falaram bastante da escola ser um ambiente mais para o aluno, um ambiente mais confortável e acolhedor para o aluno, e uma pesquisa da Unicef estima que 2 milhões de estudantes deixam de estudar na escola, entre, até vou consultar aqui para não falar besteira, entre 11 e 19 anos. O que poderia ser feito para esses alunos que estão deixando de estudar, seja por uma dependência familiar que tem que completar renda em casa, ou por uma escolha mesmo, de não achar que está dando bem, que não tem futuro, porque a gente vê bastante disso também, alguma doença mental, que o aluno acha que não vai ter futuro nessa área e desiste dos estudos. O que a escola precisa fazer para conseguir chegar nesse aluno e falar calma que vai dar tudo certo? Eu comecei com a doutora Lúcia a última vez, agora, doutora Cristina. Olha, na minha visão, o nosso trabalho na Secretaria de Educação é fazer com que esse aluno perceba que quem tem conhecimento tem escolha, quem tem escolha tem projeto de vida. E só a escola vai dar essa possibilidade, essa oportunidade. E como que a gente faz para esse aluno não evadir? Porque a gente vai falar da evasão, né? Quando esses alunos não completam o final do Fundamental 2, ou mesmo no ensino médio, não concluem o ensino médio, é uma questão de evasão. O que a gente precisa fazer? Tornar a escola atrativa. O aluno ter a percepção que o que ele aprende tem um significado para a vida dele. E a gente vem discutindo muito, dialogando muito nesse sentido. Porque quem escuta mais erra menos, né? Então a gente vê aí essa polêmica toda junto ao ensino médio. Não é competência da rede municipal, é da rede estadual. Mas eu percebo que a gente não pode descartar tudo que já foi pensado, tudo que já foi estudado, levantado há uma década, porque mudou o governo. A educação, o Partido da Educação é a própria educação. A gente precisa ter muito diálogo, entender agora no ensino médio, essas opções, essas oficinas formativas, eletivas, para que o aluno tenha interesse, ele tenha motivação em ir para a escola. A gente fala muito da tecnologia. No meu entendimento, a tecnologia não é um fim, ela é um meio. Ela é uma ferramenta para potencializar o aprendizado. E não substituir nem o professor, e nem o protagonismo do aluno em relação à argumentação, à busca por informações. O que eu percebo é que a gente que trabalha com educação tem que trazer para a escola motivação e interesse. Uma palavra agora, doutora Lúcia. Então, Vinícius, complementando, como também falou a professora Cristina, sem dúvida, o aluno tem que encontrar o seu lugar na escola. Ele tem que ser parte da escola. Assim como o professor também. Na verdade, na escola todos são educadores. Eu sempre falo que os alunos também nos ensinam. Então, o primeiro motivo de pesquisa, quando você vai ensinar, é conhecer o seu aluno. de onde ele vem, qual é o bairro, quantas conduções ele pega. Ele vem a pé, ele vem como, ele vem de bicicleta. O que acontece com a família dele? Para que você possa dialogar, falar a linguagem dele. Que às vezes, muitas vezes, ele não entende o que é passado para ele na escola. Então, ele tem que primeiro se sentir parte da escola. Ele tem que se sentir como uma vida que interessa. Se não interessa a sua família, que às vezes há casos em que acontece isso, a família está tão atribulada, com tantas violências, porque não tem emprego, o pai está desempregado, a mãe tem que trabalhar e não tem tempo para muitos filhos. Então, a realidade, muitas vezes, da maioria dos alunos, que a maioria está nas escolas públicas, e às vezes tem uma realidade socioeconômica muito difícil, é diferente do que às vezes a gente encontra em uma escola particular, que às vezes tem um nível socioeconômico, mas isso não quer dizer que a situação do aluno seja muito diferente. Então, antes de mais nada, ele tem que entender que a sua história, a sua vida interessa, que os seus interesses, enfim, que ele possa ter espaço, não apenas para um conhecimento que lhe é transmitido de cima para baixo, mas que ele possa participar. Antes, a Cristina estava falando como ela se sentia feliz aqui no Santa Cecília. Por quê? Porque ela participava do esporte, da cultura, do teatro, enfim, das atividades que você tem que ser polivalentes, uma série de atividades, e não apenas sentar o aluno numa cadeira e ele ficar lá escutando, porque senão o celular vai ficar muito mais atraente do que o professor também que tem que se desdobrar. Então, é tornar a escola esse centro, não é, de interesse, de cultura, e ao mesmo tempo ter parcerias com a comunidade, outros centros de cultura, para que ele possa conhecer o museu, ele possa conhecer a arte, enfim. Se a escola não tem esses ambientes, que às vezes algumas não têm, mas que a gente possa trazer ou levá-los, não é, e essa é uma forma de tornar a escola interessante, às vezes o aluno tem que parar para trabalhar, não é, porque a realidade socioeconômica, isso mais no ensino médio, não no fundamental, não é, mas no ensino médio, às vezes a gente tem, e que a gente possa ter esses estímulos, não é, para o aluno poder estudar, e quando necessário, claro, trabalhar, porque ele também muitas vezes não chega no ensino superior. Nós temos um número no ensino superior brasileiro muito baixo de alunos, 18% chegam no ensino superior. É muito abaixo do que a maioria dos países, inclusive da América do Sul. Nós temos que atingir 33% de alunos no ensino superior até 2030. Nós estamos com 18% agora em 2023. Então, o país tem que fazer um esforço muito grande para educar mais jovens, porque se ele não vai para a escola, ele pode seguir outro caminho, que pode não ser virtuoso. Ele pode ter um oferecimento para ele cair na marginalidade. Isso é o que a gente não quer. A gente precisa ter investimentos no aluno, no professor, na escola, porque também a maioria dos jovens não quer mais ser professor. Então, é outro problema do Brasil que a gente tem que enfrentar. Doutora Lúcia, já pegando um gancho nessa última fala da senhora sobre os professores, porque muito se fala dos problemas em relação aos alunos, problemas no sentido dos alunos desistirem da escola, ou dos alunos, no caso das invasões, como a gente falou, a segurança dos alunos, mas também, às vezes, é deixado de lado, de forma errônea, os professores. Porque os professores, a gente teve um caso recentemente, uma professora foi, infelizmente, morta em sala de aula, que foi um absurdo aquilo, se não me engano, apedrejada por um aluno. E eu gostaria de saber, a senhora, as duas aqui do meu lado, são profissionais de educação, como que prepara o professor para os tempos de hoje? Porque a gente vê uma saúde mental que precisa ser muito forte para aguentar a sala de aula, um cenário em que, às vezes, o que é passado em casa é muito mais valioso para o aluno do que é o que é visto na escola, que não era tão assim antigamente. Então, como fazer com que a sala de aula volte a ter aquele espírito de sala de aula e não, até, desculpe a palavra, ser uma várzea assim. Com a palavra inicialmente, agora, doutora Lúcia. Obrigada. Então, você tocou num ponto importante, Vinícius, porque realmente, como eu falei, muitos dos jovens acabam não tendo vontade de ser professor. Nós temos uma pesquisa do Instituto Semesp, que em 2040 pode haver falta de 235 mil professores na escola básica, quer dizer, aquela que forma realmente o aluno, né? É importante, aquilo que a gente vê na escola básica, não só os amigos, como tudo, marcam a vida da pessoa, né? E, às vezes, não há um atrativo, até nem sempre influi nisso a questão salarial. Nós fizemos uma pesquisa, mas, às vezes, a sociedade não valoriza tanto o papel do professor. É um problema da sociedade, não é um problema só da Secretaria de Educação, das universidades. É valorizar a escola, né? E o professor, essa formação, para que haja investimentos na sua formação e que ele possa também, desde o aluno que faz pedagogia, possa estar auxiliando. Nós temos muitos projetos aqui, que os nossos alunos dos cursos de licenciatura, eles vão às escolas também, eles auxiliam. Então, acredito que isso vai fazer com que o professor se sinta também mais seguro na sua formação, porque, como eu falei, ele foi formado de um jeito e a escola agora exige novas situações, né? O aluno tem o celular, tem a cultura digital. Então, não apenas o digital entrar na escola, mas também essa sensibilidade com a pessoa. E eu falo muito isso, que eu escuto muitas vezes aqui, como o professor me marcou, né? Então, os momentos que a gente tem de realização profissional, de cada professor, de cada aluno, são muito importantes, que essas experiências cheguem mais, não é? A todas as escolas, tá certo? E que isso possa ser visto aí pela sociedade também. Bom, agora a senhora. É, eu concordo com a Lúcia, eu acho que é uma questão aí preocupante, vai ter um apagão de professores. A gente, até 2040, a gente vai ter aí... Já estamos com muita dificuldade de professores. Nós estamos em pleno concurso. Cada nomeação, a gente tem blocos de chamada de 40 professores, 12, entre 12 e 15 desistem. Então, a gente percebe que realmente a gente está aí tendo que pensar o que vai acontecer para mudar isso. E o que a gente percebe também, que é uma questão não só financeira, né? Não é só a valorização financeira, é o status da carreira. Como que o professor é visto hoje? E ele tem que ser visto como um médico, como um engenheiro, ele tem que perceber que a profissão que ele escolheu, além dela ser bem remunerada, ela é extremamente importante. Porque o professor, ele exerce sobre esse aluno um poder de encantamento. Quando o professor gosta do que faz, quando é uma missão mesmo, né? E a gente tem muito isso, né, Lúcia? Na rede pública, a gente tem excelentes professores como na rede particular e a gente percebe que o aluno, ele é encantado pelo professor. Com certeza, ele vai querer ser também um professor ou ele vai perceber uma identificação muito grande. E aí, a transmissão desses saberes, ela flui, é muito mais fácil quando o professor consegue manter com esse aluno essa cumplicidade. E o que a gente percebe hoje é a necessidade também da formação, né? A formação continuada de professores, porque a fila andou muito rápido, né? Depois da pandemia, então, mais ainda, os nossos alunos, eles voltaram diferente, aliás, todos nós voltamos diferentes, diferentes, e a gente precisa sim atualizar esse professor, atualizar as nossas metodologias, para que a profissão, ela volte a ser interessante como já foi há anos atrás, né? E o professor, ele era o professor, né? Como no Japão, né? Que a gente sabe que é uma profissão que é respeitada porque forma todas as outras profissões. Então, a gente está em busca disso, né? E a universidade tem um papel aí extremamente importante. Antes das considerações sinais, eu queria fazer uma última pergunta, porque a senhora, doutora Cristina, levantou uma bola que é muito importante que às vezes a gente não leva com tamanha consideração ainda. Porque a pandemia passou, mas estamos num cenário pós-pandêmico que também não está totalmente equilibrado ainda. Então, eu queria saber como que a educação, seja ela municipal, seja ela privada, seja ela particular, como estão se preparando para, por exemplo, receber um aluno do infantil que teve o período de alfabetização na escola do EAD. Ou um aluno que chegou ao ensino médio pelo ensino à distância. Então, como está sendo essa preparação para que o aluno saia do colégio ou esteja no nível que realmente condiz com suas habilidades? Olha, é um desafio enorme, eu acho que a Lúcia vai concordar comigo, principalmente na alfabetização, que é um pilar importantíssimo. O aluno que não é bem alfabetizado, ele carrega ao longo da educação básica muitas dificuldades. E, olha, eu vou dizer que 99% não consegue se alfabetizar por telas, a não ser que tenha uma mãe professora, uma mãe educadora, uma avó, uma tia, porque é uma fase complexa, né, de... os saberes é uma construção. Ninguém sai do primeiro degrau para ir para o terceiro se não passar pelo segundo. Então, essa construção nesse período pandêmico foi, assim, desafiador, porque cada aluno tem o seu tempo de aprender e o professor em sala de aula, ele tem essa percepção, qual é a estratégia que ele vai usar nessas rotinas pedagógicas para que esse aluno possa ter assimilação de conteúdos. Então, esse período foi muito difícil, nós temos aí uma previsão, pode ser dois ou três anos de uma recomposição curricular. Por que que a gente fala em recomposição? Porque recuperação, ninguém recupera o que não aprendeu. Então, a gente precisa entender que esse aluno, ele precisa passar por outras etapas para que possa minimizar essa lacuna pedagógica que se instalou nesse período que não foi possível trabalhar muitos conteúdos, principalmente os estruturantes que é a língua portuguesa e a matemática. Para que o aluno tenha compreensão nos anos seguintes, ele precisa de uma base. Então, a gente não quer deixar ninguém para trás. Então, nós temos hoje um projeto que é o PEA, Projeto Estratégico de Ação, que é a Bidocência. É um segundo professor em sala de aula. Porque a proficiência desses alunos, ela é diversa. Dentro de uma sala de aula, hoje, nós temos um grupo de alunos que acompanham o conteúdo, outros que precisam de um empurrãozinho e outro grupo que precisa de uma força maior para chegar a um nível de entendimento e ter continuidade. Então, esse segundo professor, ele vem para que o professor titular não fique tão desgastado e se afaste e também para dar esse subsídio em relação às aprendizagens que ficaram defasadas. E isso é monitorado assim constantemente. A gente precisa entender que esse aluno está em condições de aprendizagem. Mas, olha, é um trabalho bem, bem difícil, viu? Porque envolve não só os professores, mas também os gestores das escolas, os supervisores de ensino, que é que trazem para a Secretaria de Educação como que acontece essa relação do segundo professor em sala de aula, está dando certo, não está dando certo. Se não tiver, a gente tem que mudar. A gente não pode entender que o que está bom para um está bom para todos. Não. A gente tem que monitorar para não chegar no final do ano e perceber que o aluno não teve as condições necessárias de aprendizagens. Então, eu falo do desafio porque é um trabalho contínuo e um trabalho assim mesmo na unha, sabe? Mas a gente vai vencer isso. Sem dúvida, Cristina. Houve realmente com a pandemia, eu acho que tanto, mas nas escolas, enfim, há várias realidades, isso foi constatado, porque como você falou, às vezes a realidade de um aluno que está numa escola particular de ensino básico que tem uma professora ou que tem outra realidade em casa, consegue um pouco mais. e sem dúvida há esse esforço porque houve uma defasagem, né? Em termos de universidade, é um pouco diferente porque, por exemplo, a Unisanta logo voltou, né? Na primeira semana, então, nós tínhamos todo o sistema aqui, então, logo nós voltamos e pudemos, então, dar assessoria até para outras instituições, e o próprio colégio que já tinha um sistema aí colocado. Mas é claro que é muito diferente em termos de você estar tudo estruturado para o ensino presencial e, ao mesmo tempo, você ter que lidar aí com o ensino à distância de uma hora para a outra. Então, houve aí em todos os, esse desafio, né? Que continua até hoje dessa modificação. mas, por outro lado, eu acho que também a pandemia trouxe essa necessidade de buscar novos olhares para a educação, né? Então, a questão da tecnologia que pode ser boa ou ruim na internet, como pode ser boa ou ruim, não é? Depende do uso que você faz dela e, ao mesmo tempo, muitos avanços que a gente sabe que aconteceram em educação que avançamos uns 10 anos, por exemplo, em muitas questões que antes, principalmente as tecnológicas, ficava-se antes num outro modelo. Então, uma série de inovações puderam ser assimiladas. Mas essa questão do conteúdo, claro, principalmente no ensino básico, é muito difícil porque alfabetizar uma criança pela tela você não consegue, não é? É um trabalho muito pessoal com o professor. Mas, então, todos esses desafios com a pandemia, a gente está agora ainda, não é? Tentando sanar. Mas, ao mesmo tempo, esses outros aspectos, não é? Inclusive, ligações internacionais com centros de inovação, não é? De forma que o ensino possa avançar, por exemplo, por PBL, que é um programa em que o aluno antes ele trabalha o conteúdo, então, ele já vem antes. Quando ele vem para a sala de aula, ele vem para aquilo que é realmente necessário, não apenas escutar algo que é um professor repetindo, algo que ele pode ver antes na sua casa, não é? Então, há uma série de outras formas de ensinar que também a pandemia chamou a atenção, que foi uma tragédia em termos mundiais, do atraso, principalmente as crianças e os jovens em situação mais desfavorecida, esses tiveram muito problema para chegar na escola, inclusive, e ter acesso aos materiais porque não tinha nem internet. Então, mas acho que são desafios de quem está em educação, quando você é um educador é um desafio que você tem todos os dias, e que a gente possa, como falou a professora Cristina, não deixar ninguém para trás. E isso é o principal. E cada criança é uma, cada jovem é um, tem um modo, isso a pandemia nos trouxe também, tem um modo e um ritmo de aprendizado diferentes. Então, que a gente possa ter essa atenção individual para cada um. Então, agradecer mais uma vez, acabamos até estourando um pouquinho o nosso tempo, mas isso significa que a conversa foi boa também. Opa, isso mesmo. Eu agradeço. Passou muito rápido, eu mesmo, eu estou vendo os sinais aí. agradeço a presença das senhoras, muito obrigado, e tenho certeza de quem assistir esse videocast vai ser muito mais informado sobre educação, tanto na nossa região, como no Brasil, como um todo. Muito obrigado mais uma vez. Teria o espaço para as considerações sinais, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.